Gamers de Platão, muito bem-vindo a mais um encontro nosso em Valen, estamos começando aqui o nosso quarto encontro, a gente já matou o primeiro boss, tá aqui meu filho migão, vulgo noob, hoje a gente vai se dividir, você vai atrás da floresta negra, é isso né Caia? Isto! Então beleza, eu vou ficar por aqui, vou dar uma ampliada nessa casa pra gente ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de cozinha aqui também, então vamos começar. Pra isso, eu vou precisar de madeira, e eu acho que eu vou pegar esse couro que eu tenho aqui, já que você vai passear, você vai caçar né? Isso! Vou fazer uma túnica nova pra mim, túnica de couro, vamos produzir uma aqui, vai novo item, aí eu vou equipar ela. Ué, a fogueira apagou, e saiu até de lá. Quer fazer outra? Uhum. Tá, eu vou pegar a madeira aqui, eu vou começar a ampliar aqui pra fora. Ah, eu não tenho a enxada, eu não fiz ainda, mas se for se precisar. É, a enxada eu drovo pra você. Pronto, tá ali. Beleza, peguei. É, o enxado é uma coisa que eu não sei usar direito, mas vou ter que se aprender. Acho que eu vou ter que pegar aqui e dar uma nivelada no terreno, não lembro. Pra que que você quer nivelar? Não, acho que aqui fora eu consigo, né, colocar... Peraí. Pode deixar, eu vou fazendo aqui. Você vai passear, né? Isso, eu tô esperando a carne cozinha. Tá, eu vou puxar aqui mais pra fora, ahn... Opa! Acho que eu vou ter que diminuir um pouco aqui o terreno, aqui, ó. Vou fazer uma porta maior aqui também. Você tá pegando fogo, maluco? Eu fui pegar carne ali. Eu vou tentar fazer um negocinho na chaminé que eu vi. Pode ser? Pode deixar, eu faço. Inclusive, eu tô aqui fazendo já pra aumentar aqui. Tá. Vou vim pra esse lado aqui, daqui, ó. Deixa eu pegar os tentes de leão. Se o que você conseguir achar, vai contando pra nós. Beleza. Aqui tem alguma coisa errada. Vou refazer tudo aqui. Essa chaminé. Aí a gente vai fazer outra fogueirinha, né? Deixa eu voltar aí pra casa, que eu achei um cervo com uma estrela e ele não me viu. E eu tô sem aro. Eu vou fazer um pouco de chão aqui também. Porque eu vou pulhar a casa pra cá. É, eu vou ter que nivelar o terreno. Ele tá meio alto aqui, ó. Esse é o meu desafio, então. Eu quero abaixar o terreno. Arar, terreno plano. Mas eu quero que ele fique no nível... Como é que eu abaixo o terreno? Ele tá aumentando aqui, ó. Abaixa. Dá um cliquezinho aqui. Clique normal aqui? Isso. Aqui, agora. Aqui na porta. Mais um. Mais um. Mais um. Não tá? Ó! Tá crescendo. Então trava pra mim. Pra mim tentar te ajudar. É só jogar no chão? Isso. O que que a gente fez com a casa aí, cara? Ah, Jesse. Pera. O que que é? Fazer um negócio. É só quebrar, cara. Ou dois, né? Três. O que que você quer fazer? Não entendi. Aqui, ó. Você pega e entra dentro da casa e faz isso aqui. Cadê? Ah, faz ele lá pra cá. É. Eu queria só abaixar. Isso, ó. Ele abaixou aqui, ó. Vai abaixando aí. Eu quero colocar mais isso. Aqui no canto, aqui também, ó. Mais um pouco. Aí, deixa eu ver se eu consigo colocar agora. Tem que abaixar mais. Aqui, ó. Tem que abaixar por mais dois aqui, ó. Onde eu vou colocar o piso aqui, senão vai ficar... Ó, inclusive tem terra aqui dentro, até, ó. Aí. Ó, eu coloquei aqui o piso, pra você ter uma ideia, ó. Tá soterrado aqui, ó. Na frente da fogueira. Tá vendo? Aqui estão... Aqui estão... Aí, aqui. Isso. Mais um pouquinho, deixa eu ver. Não. Cara, que chato que é fazer isso, véi. Pô, vou fazer uma enxada pra mim, cara. Você tá brincando? Eu tô só olhando. Enxada, enxada, enxada. A picareta não serve pra gente quebrar o terreno ali? Não. Pera aí que eu quebrei esses dois negócios aqui. Só pra mim era mais o tempo. Vou fazer uma picareta aqui, também eu não tinha. Cadê a enxada? Enxada, eu preciso de pedra também, mais madeira. É, eu vou ter que pegar mais madeira, eu tô vendo isso, em breve. Vou reparar minhas coisas aqui. Nossa, não tá conseguindo, né? Você quer ajuda? O que que você tá fazendo? Eu tô tentando varar, que era o que você queria, meu amigo. Deixa eu colocar a enxada na mão, então. E com a picareta? O que que será que a gente faz com a picareta? Que não vai fazer nada? Parece que ela só quebra o chão aí, ó. Vai sair só. É, mas acho que ela abaixa o chão, não abaixa? Um pouco, mas não como que você quer. Não, é mas... Aí ele fica fundo. Não, já resolve. Aqui já resolveu, pode deixar me vir agora. Mais fácil que é enxada. Vai explorar lá, pode deixar me vir aqui. Tá. É, eu vou colocar... Só nivelar ali agora pra colocar a fogueira de volta, né? Eu vou lá pegar a madeira que eu preciso fazer... Flash. Tá, mais ou menos isso aqui, assim. A gente pode colocar a fogueirinha aqui agora, de volta. Uma aqui, uma aqui. Aí a gente faz aqui esse esquema de cozinhar. Um aqui e um ali. Corta em dois. Ah, vou aumentando aqui o piso pra cá. Vamos quebrar esse telhadinho aqui já, pra aumentar pra cá mesmo. É, pega essa madeira aqui. Sobrou, né? Tá, vamos colocar pra cá o piso também, só pra gente conseguir passar mais fácil. Sem cair no buraco, olha. Fazer até picareta pra mim também. É bom. Tá. A gente não vai fazer até o final, fechá-la aqui mesmo. Só que eu vou fazer a porta aqui no canto. Não, vou fazer aqui como tava mesmo. Só que abrindo pra cá, né? Pra gente não ficar se enroscando mais aqui. Vou deixar essas outras duas penas aqui dentro do baú, que a gente tá precisando. É bom. De fazer mais. Se eu fizesse mais ali, é acabado aí. Se tu quiser, eu coloquei ali mais madeira no baú. Beleza, já vou pegar que eu vou... Eu ainda tenho bastante aqui. Então tá. Olha, agora não vai incomodar mais quando a gente vai cozinhando ali, ó. Um pouquinho torto, não tem problema, não. Nossa, isso aqui tá feio. Tá. Qualquer coisa vai que o desempanholista tá fazendo aí, que a gente vai se ajeitando. Ok. Acho que eu vou colocar um desse aqui também, aqui na frente. Deixa eu colocar a minha enxada aqui dentro desse bloco. Parece que não encaixa. Vamos colocar uma escadona aqui pra me ajudar a fazer lá em cima. Acho que eu devia ter colocado ela pra lá, né? Isso, aqui abre a parede errado. Muito bom. Quem nunca, né? É. Ah, se chama pedra, parece. Nossa, eu achei que era um troco ali, mas é uma pedra. Tá. Eu só tô finalizando a melhor entrada. Depois eu vou fazer, aumentar ali a área de produção e colocar mais... Ah, baús pra gente, né? Isso. Tentando atravessar esse rio aqui pra ver qual que é que tem aqui. É bom, você falou que a floresta negra é uma ilha, né? Não, não é que é uma ilha. Tipo, ela dentro de um... É floresta, floresta. Tipo, dentro do jogo mesmo. A chuva. A chuva. Mas eu achei uma pedra já. Peraí. Deixa eu ler de novo. Tá. 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 Vou colocar de novo aqui a escada. Tá. Fechando aqui. Até porque tá chovendo. Tá chovendo dentro da casa. Quase. Aí. Agora para cá, daí a gente vai ter que depois fazer um... Espera aí, vamos fazer primeiro a escada aqui, para mim ter uma visão melhor aqui de cima Como é chato fazer a chamineca, eu quero aprender, você tem as mães certinhas, eu não tenho ainda É com aprendizagem mesmo, as vezes você vai, pega jeito São jeitos e jeitos de fazer uma chamineca, tem dupla, tem tripla, tem uma só que a gente fez Opa, uma casona, o louco, essa aqui é ampliada, maior que a nossa parece Quer que abandone aqui para ir aí então? Não, isso aí já está feito, isso aí já está aumentando Essa aí é, deixa eu ver, é dois pão a mais que dá o nosso Ah não, então não vale a pena Aqui eu estou fazendo só um telhado em cima da chaminezinha mesmo Então, sabe aquele negocinho do X? Sabe aquele X lá? Não, aqui eu acho que deu já, eu já fiz uma coisinha aqui, vamos ver se vai dar boa Tá Tá Vou ter que pegar e dar uma quebrada aqui Não, aquele nível é alto aí Outra casa Ah, é picareta que eu quero, caramba Opa, tem que comer Ah, sai abelha Para de me dar dano Cinzento Essas pedras que tem aqui a gente não pode tirar? Tem umas pés do lado Pode, com a própria picareta Ah, tá Essa que eu estou fazendo aqui Que isso ali, velho Que louco Uma vila Uma vilinha aqui bem bonita Tem uma casa Duas casas Que isso, que da hora Mais flecha Mais flecha Ambarco Uma coisa horrível Inútil Por enquanto Deixa eu... Pra cá Mais flecha O louco Já consegui Já consegui seis penas A gente vai economizando material depois né É, eu consegui só agora Quarenta e seis flechas já E seis penas Tá Eu estou esticando a casa Eu vou esticar ali agora onde a gente deixa a bancada Para ter mais espaço Talvez fazer uma bancada nível três já né Pode ser E colocar mais baú E colocar mais baú para a gente guardar as coisas aqui Acho que eu acabei com a minha madeira É, vou pegar um pouco de madeira aqui É, com cinco Ó Eu estou muito longe de casa ali Deixa eu dar uma olhada Tá Vai dar nada, vai Se for o caso é só eu Pegar e marcar a vilinha ali que tá É só fazer telhado e fogueira mesmo Fizemos um telhadinho e uma fogueira e pronto Tô pegando madeira para nós De volta aqui que eu zerei a nossa Beleza Aqui parece que tá chegando floresta negra Tá enchendo de árvore Olha Fiz Maria Ah, justo na hora que eu tô perto da floresta negra velho O que aconteceu? Não, tá falando que eu tô com frio Daí vou ter que tipo Eu também Voltar lá Não, não marquei Ah, eu não voltei Tô do lado da casa aqui Tem problema ficar com frio ou não? Não Então Só que é É ruim que cansa mais rápido Ó Pra você vai ser indiferente Porque você vai estar do lado da fogueira Mas pra mim vai Que eu tô molhado Eu também tô molhado Com frio Eu tô longe da fogueira Não é exatamente onde eu marquei a... Ah, é exatamente Sai fora cinzento Deixa eu ver quanto que eu peguei de madeira Trinta e cinco Vou pegar mais Vou fazer a casa que tiver mais... Pegar mais prontinha que tiver aí Só pra gente Fazer um posto avançado por caso Tá Deixa eu ver então se eu tenho madeira Tá Vou pegar a madeira Acho que você te deixar tudo aqui né Sim Eu vou pegar um pouco de madeira aqui Pra mim fazer só A cama então E a... Fogueira Fogueira, é E daí eu fico por aqui Por enquanto Pra explorar Fazer essas coisas Daí a vila já tá aqui Um cinzento aqui Um anão cinzento Um anão cinzento Esse aí é forte Tá Agora é isso aí Aí Agora acho que eu consigo continuar As minhas obras aqui Aí Talvez fazer um telhadinho um pouco mais alto aqui também né Ah Aqui assim ó Com a altura a mais Aí faz o telhado de quarenta e cinco aqui Não é você não É você Não é você Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Quebra esse telhadinho aqui Acho que preciso fazer um telhado primeiro mas... Aí ó Iluminação Boa Agora eu preciso só de pedra Pedrinhas, pedrinhas, pedrinhas... Quase aqui... Fico fechando... Acho que vou ter que colocar aquela escadinha... Pele de guerra aqui pra conseguir posicionar... Como eu quero Tá, falta três agora... É? Três o que? É... não, três pedras... Eu consegui... Eu consegui ouro ali num baúzinho ali da vila que eu tô... Mais sete... Tá difícil encaixar aqui o último pedaço de telhado... Aê... Agora volta pro parelho aqui... Agora volta pro parelho aqui... Ok pronto, eu não vou ficar... Ah, eu preciso... O meu telhado tá um pouco errado, cara... A altura dele... Cacete... Cacete... Deixa eu subir aqui na bancada... Se você colocar lá... Para ele colocar a escadinha de volta. A escadinha é um Coringa primordial nessa construção, né? É. Acho que não deu muito certo ali não. Aí, ir lado eu coloco uma dessa aqui. Tá difícil, cara. Vamos lá, pescadinha de novo. Aqui, aqui de volta, vira aqui. Ô passarinho, você está petelhando aqui, cara. Deixa eu comer de novo aqui. Tá, agora vou pegar mais madeira, então. Pode evitar que agora parou de chover, eu vou acender uma tocha. Ah, tem que fazer mais coisa aqui também. Estou me batendo no telhado agora. Ui, quase que eu morri. Como? O tronco que ele pegou caiu bem do meu lado. Ah, já morri assim também, cara. Uma vez. Nossa, eu estava com literalmente 44 de vida, eu fiquei com 4. Por um 3 skin que eu não morro. Agora tá regenerando aí. Agora tá regenerando aí. Porra. Que gelo no meu coração. Eu vou ter que fazer uma... Eu vou ter que fazer uma... Tipo um semi-telhadinho aqui. Deixa eu pensar aqui como que eu vou fazer, cara. Ah, talvez se eu colocar um desse aqui grandão aqui. Aqui já vai direto. Dia 7 já do nosso jogo aí. É. Passou a noite a gente... Construindo. Aí. Agora vamos destruir a bancada. Vamos fazer a bancada de novo aqui em outro lugar. Aqui em outro lugar. Aí. Agora vai. Vamos fazer aqui esse aqui de novo aqui. Requisito ausente. O que que eu preciso para fazer? Agora cadê aquele X? Silex 10. E esse aqui que eu queria fazer também. O que que eu preciso fazer aqui? Pele de cervo 5. Para fazer esse negócio de cortume. É muito caro, velho. Vamos esperar um pouco. Quando você voltar da sua exploração aí. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um baú aqui do lado da... Bem do lado aqui da bancada. E esse baú você guarda só a comida nele. Acho que é uma boa, né? Sim. Deixa eu jogar aqui. Vocês dois para cá. Deixa eu ver. Só vocês dois vão ficar aqui. Também frutinhas, cogumelos para cá. E vem... Eu tenho comida aqui bastante. Eu vou pegar metade dessas frutinhas que eu vou comer aqui. Aqui nesse aqui tem essas sementes que vem para cá. Pedra. Vem para cá. Madeira. O que que é esse? Fragmento de ossos. Esse vem para cá. O couro vem para cá. O couro vem para cá. Bom, acho que a gente tem que fazer mais baús, né? Isto. Vou colocar bem no canto lá as pedras, por exemplo. E o sílex. Vamos fazer um baú aqui talvez só para madeira, né? E essas sementinhas aqui, resinas e tal. Eu joguei minha lança no... Ah, a gente tem três baús agora, tá? Um eu vou fazer tipo um baú de descartes aqui. Que eu vou colocar, por exemplo, minha túnica de farrapos para cá. Beleza. Esses fragmentos de ossos que eu não sei para que serve. E essas... Os troféus aqui. Os troféus aqui também. O que que é isso? Moedas. Nossa, nem sabia que tinha moedas. Galhada dura. Galhada dura é colocar junto aqui com os ossos, né? E esses... De anão também. Couro. Não, couro acho que está aqui no canto já. Não, está aqui mesmo. Couro e pena para cá. Vamos colocar essa plantinha para cá também. Tá, acho que aqui deu uma melhorada já na casa. Deixa eu só reparar minhas armaduras. Eu vou pegar um pouco mais de madeira. Para a gente ter uma reserva agora aqui. Cara, acho que vou ter que mudar um pouco aqui. Ainda que está entrando fumaça dentro da casa. Acho que eu errei o lugar de colocar as fogueiras aqui. Ah. Vamos lá. Outros. Aqui a fogueirinha. Colocar bem para trás lá. Vou guardar um pouco dessas coisas aqui que tem no meu... Você vai voltar para casa aqui no vídeo de hoje ainda ou não? Provavelmente não. Não. Ah, vamos pegar aqui e fazer uma... Talvez vamos deixar aqui assim na frente aqui. Deve diminuir a fumaça aqui dentro. Acho que esse terefone aqui na cúpula. Vou fugir aqui noosium. Vou pegar aqui lá... Tirar aqui lá por enquanto. Acho que esse telhadinho aqui ficou muito fechado em cima da... tem que pensar... Vamos fazer um telhado diferente aqui, assim... Espera aí, não tem um X mais perfeito que assim... 45 graus, vou ser... Horrível! Tá, agora consigo, eu acho. Tá, dois de madeira de novo. O que que você tá fazendo aí, cara? Não, tentando fazer uma chaminé bonitinha. Ah, também estamos batendo justamente na chaminé aqui da nossa casa. Deixa eu quebrar isso aqui então, colocar isso... Pra ver como é que fica. Olha, deu certo, velho! Que da hora! Vem arrumar a nossa aqui então, que aqui tá feio. Olha! Massinha saindo por cima! Ô, louco! Agora eu só preciso... A minha tá... A minha tá infestando a nossa casa aqui. Ah, acho que agora deu, deixa eu ver como é que tá aqui dentro. Aí, vamos ver. Vamos ver, será que deu? Deu certinho! Ô, louco! A minha aqui também deu certo, cara. Só que aí, pra mim, cozinhar meus itens, eu vou quebrar... Eu vou cozinhar por fora. Algo assim. Eu vou quebrar então isso aqui, pra pegar mais madeira aí. Três. É, eu vim pegar uma madeira aqui também. É, eu tenho que comer de novo já. Ele fala que eu posso comer a frutinha aqui de volta. Aí, ó, pronto. Ficou bonito! Não ficou os telhados certinho, mas ficou... Até que bem. Tá aí, é tal da floresta negrada ainda? É, nada. Fiquei a noite passada e agora um pouquinho. E... Deu nem nada até agora. Eu vou tentar procurar um pouco a floresta negra. Lindo. Então procure mais um pouco aí, que daqui a pouco a gente já vai encerrar por hoje. E você nem fez nada, viu? Só conversou comigo. Fiz. É que pra nós não aparece aqui, né, o que você tá fazendo, cara. Construí casa, matei um monte de servo. Servo não, mas javali matei. Ah... Tá. O que eu precisava fazer, cara? Aqui, ó, pai. Ali, ó. A floresta negra. Achou? Achei o caminho. Eu acho que é. Aqui, ó. Floresta negra. Achei, achei. Boa. Floresta negra. Eu tô ajeitando por fora a nossa casa aqui, só pra ficar esteticamente mais bonitinha. Eu vou tentar. Ver se eu acho. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Essa frutinha aqui que eu quero que o pai conheça. Miritilo. O que que ela faz? Dá mais vida. Um pouquinho mais. Um arão cinzento vermelho tá vindo atrás agora. Tá, você precisa que eu pegue alguma coisa aqui ou não? Até que não. Aqui tá bem de boa. Eu vou pegar um passarinho aqui, ó. Pode deixar, velho. Eu já tô levando seis penas pra casa. Você não morre de uma vez, é não cinzento. Aí. Bom, aqui ficou mais espaçado. Ah, tem um esquema. Como é que faz pra reparar mesmo, filho? Reparar o quê? Ah, tipo, por exemplo, o chão. Madeira? Você vai e clica no martelinho e... Não, não. Por exemplo, tem umas construção aqui que tá de cor diferente. Eu lembro que tinha um esquema de reparar elas. Você vai ali com o martelo, por exemplo. E... Só dá um clique normal com o mouse. Ah, eu tirei, cara. Pra mim é só um cliquezinho com... Um clique direito com o mouse. É que se eu clico direito ele abre o menu de construção. Porque eu tô selecionado aqui um item, né? É, então ele para de selecionar o item, no caso. E como é que eu não seleciono nada? Ah, acho que aqui ia ser. Dois. Daí clica com o botão esquerdo e só clica lá no martelinho no início. A primeira opção. Quatro. Nada pra construir. Colocar. 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 Escro quebra, cara. Ah, se for quebrar e fazer de novo. Ah, tem que aprender, cara... Um pouco mais aqui ainda. Tem uma paredinha aqui que está de cor diferente Deixa eu ir por fora da casa para fazer Opa, tem uma madeira aqui que a gente pode pegar Eu quero shift, ativar, desativar Quero só mobília, produção Ok, ele navega aqui, deixa eu ver nos controles e configurações Ocultar, exibir arma, R, será que é isso? Não, daí ele oculta o que eu vou construir aqui Aqui Achei, você seleciona o martelinho ali Isso Entendi, agora entendi A chaminé nossa está funcional, a casa está um pouquinho maior Talvez a gente podia depois puxar um pouco mais para o outro lado Para dar um espaço maior para as camas Mas daí, quando você voltar para cá a gente vê se está beleza Eu coloquei uma porta que abre já para um lado diferente para não ficar empurrando a gente quando a gente entra na casa, que estava cozinhando Não sei se você quer que faça mais alguma coisa agora ou podemos já encerrar por aqui Pode iniciar se quiser, se quiser voltar para casa Então, beleza Amanhã a gente se localiza e vai até essa vilinha Vamos ver se você achou a floresta negra Achei, está marcado E eu preciso de mais servo para continuar fazendo armadura Eu ainda estou com... não tem bota Tem bastante coisa que a gente não fez ainda Bota já vem junto com a calça Ah é? Então, para fazer a minha calça aqui Deixa eu ver, calça de cor Eu preciso de seis A gente tem... três Tem metade só Então, vou comer mais uma futinha aqui Você vai dormir por aí já? Ainda não Então, eu estou só voltando ali um pouquinho Do... do local que eu fui correr até o... Tá, então avisa quando você for voltando para casa que eu também estou passeando aqui Eu quero ver se eu acho um servo Claro Já vali e já achei, né? Vai variar Nada de servo, cara Pois é Está escasso aqui perto de nós Deixa eu ver no mapa onde você está É, está meio longe Não daria para ir até você agora não Já estou aqui dentro da vila Só vou coletar essas framboeses aqui Ah, eu vou matar esses javali aqui Só para... Ali, ó Nossa, tinha dois Eu acertei um, outro correu Outro era com estrela ainda que eu acertei Que azar Tá, peguei três Já vali pelo menos aqui Só para dizer que eu não fiz nada Mas... Servo nada, cara Dentro do leão tem bastante por aqui Deixa eu comer o mirtilo, pra ver Mirtilo só de você ficar paradinha Você está se espreguiçando no microfone Dá para escutar tudo, tua voz é diferente É, acho que mais nada, cara Vou voltar para casa aqui Então para a gente estar encerrando, beleza? Beleza Onde está nossa casa? Está lá Foi difícil, mas ficou legal a casinha Agora um pouquinho maior Mas aí eu quero aumentar mais ali, cara Para dar um espaço maior para a gente Não ficou tão feio, cara Ao menos lateralmente não ficou tão feio De frente aqui está horrível ainda Tem que arrumar mais Mas está lá Estou dormindo Muito obrigado a todos que estão assistindo Dúvidas, críticas, sugestões Deixem nos comentários Que amanhã a gente está de volta Com mais um episódio Na saga Procura da Floresta Negra Um abraço e até